E o São Paulo perdeu de 5 no Morumbi. Que derrota difícil. Toda derrota ruim, mas essa foi desastrosa e inoportuna para quem não podia perder. E aí eu fico pensando, quantos gols de saída de bola da defesa jogando com os pés o São Paulo tomou? Contra o Corinthians, contra o Santos, todo jogo alguém sai errado, tá na moda sair com os pés e acaba deixando o adversário com a opção de marcar o gol. A culpa é do Fernando Diniz que existe então nessa saída de bola? Ou a culpa é dos atletas que não sabem fazer essa saída de bola com qualidade? Lembre, o São Paulo chegou à liderança do campeonato justamente com esse esquema. E tá saindo dela, idei. Vencemos.